A gente quer saber o que você está esperando para esse jogo? Vitória. Eu espero menos que a vitória e por muito. Se eu não golear, eu saio daqui com sentimento de derrota. Hoje tem gol do Imperador e com certeza a gente vem para ganhar o Magarão. Não tem esse negócio de empate não. Vamos para cima deles. O recado é para o Leonan que eu vou fazer o gol que vai destruir o Império. Eu queria a habilidade de Golnera. Eu não pensei em nada melhor não. Porque eu vou botar fogo no Império. Vou destruir esse Impériozinho aí dele. Vou decapitar o Imperador. Então provavelmente ficou pronto. Vai ficar muito próximo. Esestекстomک! Veja uma campação. Muito bem! uol Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! 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 Não há jeito que isso é real, não há nada de dizer que você é o certo, então você pode dizer que isso é certo. Isso é certo, isso é certo, isso é certo. A ojo! Ah! Aos, Aos! Aos! Come to do ojo! Aos! 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 Boa! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.